Mentira, cara, a gente tá na TV. Gente, é mentira, né? A gente não tá na TV nada, não. Mas a gente continua no rádio Manhã Nativa, a partir das 8 da manhã, na Nativa FM 89.3. Eu, Verônica Santos, com a Karina Alegria. Tem muita coisa boa, viu? Tem, gente, muita festa. Tem animação pura. Tem também babados dos famosos. Adoro. Vaga de emprego. Você acha que é só apaiassada? Não, tem vaga de emprego também. Tem muita informação. Tudo isso você encontra no Manhã Nativa, de segunda a sábado. Vem com a gente. Yes.